Já vimos o que são pontos e retas. Agora vamos pensar um pouco sobre planos. Podemos considerar os planos como superfícies planas que se estendem infinitamente em todas as direções. Por exemplo, imaginem que tínhamos uma superfície plana como esta que se estendia infinitamente em todas as direções. Agora a questão é como é que definimos um plano bem, podemos dizer, vamos lá pensar um pouco poderei definir um plano recorrendo apenas a um ponto? Aqui, chamemos-lhe ponto A. Isto por si só define um plano? Bem, há um número infinito de planos que passam por este ponto. Podemos ter um plano assim, com o ponto A lá dentro. Podemos ter um plano assim. Ou também podemos ter um plano assim. Podemos ter um plano, este plano, que também contém o ponto A. E podemos rodá-lo em torno do ponto A. Então um ponto, por si só, não parece ser suficiente para definir um plano. E dois pontos? Suponhamos que tínhamos um ponto B. Aqui. Reparem, a forma como desenhei estes pontos A e B permitiria definir uma reta. Por exemplo, definiriam esta reta aqui. Então definiriam ou poderiam definir esta reta. Mas estes dois pontos, aliás, toda esta reta, existe em ambos os planos que desenhei. E poderíamos continuar a rodar os planos. Podíamos ter mais um plano assim. Portanto, ter um plano assim como este, que integrasse os dois pontos. Basicamente estou a rodar o plano em torno da reta que é definida pelos dois pontos. Portanto, dois pontos não parecem também ser suficientes. Experimentemos agora com três. Não há maneira de podermos pôr... Temos que ter cuidado. Podíamos pôr um terceiro ponto aqui. O ponto C. O ponto C está também sobre a reta e integra todos estes planos. Por isso, não me parece que um terceiro ponto qualquer seja suficiente para definir um destes planos. Bem, e se impuséssemos uma condição adicional de que os três pontos não possam estar todos sobre a mesma reta? Obviamente, dois pontos definirão sempre uma reta. Mas, e se tivermos três pontos não colineares, em vez de selecionar o ponto C? Se selecionarmos... Será que podemos selecionar um ponto D que não esteja nesta reta e pertença a mais do que um destes planos? Claro que não. Suponhamos que o ponto D estava aqui, que fazia parte deste plano, um dos primeiros que desenhei. Imaginemos que o ponto D fazia parte deste plano. Então, os pontos D, A e B, só há um plano que contém estes três pontos. Então, um plano é definido por três pontos não colineares. Como podem ver, D, A e B não estão na mesma reta. A e B podem estar na mesma reta. D e A também numa mesma reta. D e B também. Mas A, D e B não podem estar na mesma reta. Não são colineares. Então, por exemplo, neste diagrama aqui, temos um plano. Este plano é designado por S. Mas podemos defini-lo de outra maneira. Podemos dizer que se trata do plano... E só temos de encontrar três pontos não colineares nesse plano. Podemos chamar-lhe plano A, J, B. A, J, B. Podemos chamar-lhe plano J, B, W. Plano J, B, W. Poderíamos chamar-lhe plano... Eu poderia continuar. Plano W, J, A. W, J, A. Mas não podia especificar este plano dizendo unicamente... Não podia dizer plano A, B, W. E não o posso fazer porque os pontos A, B e W estão todos na mesma reta. E essa reta pertence a um número infinito de planos. Portanto, não estaríamos a definir um plano em concreto.